Fantasma apaixonado Na transfecção Na transfecção Essa nova magia espada vai pensar no melhor padrão Parar com rolar com paquete Parar com rolar com paquete Meu nome é POSTA PASMA E que casalho Olá, alô Psss Hã? Eu tenho um bom garganoto pra você Opa! Surpresa! Puxa Opa! Um Hã? Inu Opa! 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 Igreja! Cadê o Açã que ajetou? E aí, é Priscila? Lila? Que memes! Não esquenta, vamos entrar. Você ousa dar luz a meu covil? Que diabo é isso? Você deve morrer! Estimulados também. Lisp! Música Música Vocês são as crianças travessas mágicas? Crianças travessas? Mocona? AAAAAH! Isso mesmo! Então tá aí! Filipe desapareceu! Nossa! Como o Ceará consegue dormir assim? Não faço ideia! Como isto disse, esse será um grande utopia para todas nós! Ah, você diz assim certinho! Hahaha! Nós vamos ficar com pedroço! Quer parar com isso? Pedroço é real, né? Não! Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup NERDOR 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 EU ODEI O ESSE PEDO NOBDIVOL NERDOR DECLARO AQUI QUE SEIS NOBDIVOL É O MAIS PROCURADO DE MOBIOS VEM VOCÊ PEREMO VEM EU VENCI VENCI I WAN NERDOR 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 E66 OLHA MODIQUIPSE OPUG OPUG HALUL MONSTRO ENVENTLECEDO SMAD clipping NERDOR NA GAS HALUL Véliudu, véliudu! Oka, garoto! Star Wars Corps! SIX SEVEN SIX MEGA MAP! TOD TAUS TOD O TOD O O O Versão Brasileira Diário do Bombom Número 4 O V Bombom Número 20 Da Terra do Espaguete E os Irmãos Mario estão indo ao seu encontro Você não deveria ter passado o limite de velocidade! Não pode chamar nem a mam Alguma... E E Eu me sinto tão se tão F Warriors Como a minha forma Tudo se Eee Eii Eee Ah, amanhã é o teste do mangá de levante da casa e estudar Animes você acha que vai passar um custo? Vou te contar... 100ち1 PEDRO Ele é o... PEDRO PEDRO Ele é o... PEDRO 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 Darlon Eu já voltei do... PEDRO PEDRO Papai Papai, o que está fazendo agora? Nada Guenta nor... Tále. OPPOE! pathf awww AAAW EU PACHUSHA IEÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ É ÊÚ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL